Esse é o vídeo 2 da saga de suporte. Hoje vamos ver como colocar os melhores itens no seu suporte e do jeito que você gosta de jogar. Agora, se você não está entendendo o que é um suporte de peel, o que é um suporte de engage e de disengage, e o que são os suportes atípicos que aparecem no meta com outras funções, volta um vídeo, assiste o vídeo de como jogar de suporte, pois lá a gente explica e fala tudo isso. E agora, bora ver como deixar esse suporte forte pra caramba. Vem comigo que eu sou o Zerg, seja bem-vindo na evolução. Fala time! Eu sei aí que você está nesse banheiro agora, então sai desse banheiro, já vai diretamente pro seu quarto, para e vamos prestar atenção nesse vídeo se você quer ser um main suporte. Ah, aproveita e se inscreve no canal aí, pois temos vídeos todo dia meio-dia, todo dia 18 horas e todo dia 21 horas, trazendo gameplay, tutorial e notícias do que está acontecendo no cenário. Hoje é o segundo vídeo da série de suporte, onde eu vou explicar a minha main lane, aonde eu gosto de jogar. E se você quer aprender aí como jogar de suporte, este vídeo vai ser muito bom pra você. Vamos aprender hoje a buildar suporte, tanto suporte de tanker como suporte de peel. E eu vou aproveitar e falar um pouquinho sobre os suportes atípicos, como o Ashe e como eu gosto de buildar a Ashe. Vou até montar minha build dela aqui de suporte pra vocês entenderem melhor. Então se você já desceu seu celular e se inscreveu no canal, bora agora pra estes itens aqui do meu Alistar, meu suporte principal. 100 partidas de jogada, 70% de winrate. Gosto bastante de jogar com ele, gosto muito mesmo. Vamos entender porque eu trago estes itens para ele. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, o que o seu suporte faz? Normalmente o suporte de engage, de tanker, tem que segurar muita pancada. E como eu disse pra você, você vai começar de bota de suporte. Por que, Zerg? Você tem que fechar a redenção antes dos 4 minutos. E você não sabe se você vai tomar muita pressão ou vai tomar pouca. Então, se você não tomar pouca pressão, é possível fechar a redenção mais um item do primeiro item seu. No caso, conversão de Zerg. Mas se você tomar muita pressão, você vai conseguir fechar somente a bota. Zerg, por que você não deixa já pronta a redenção aqui? Ou seja, quando você pode mudar os seus itens aqui, você pode deixar diretamente já a redenção pronta, já que você vai fazer ela mesmo. O motivo de eu não deixar a redenção pronta é porque a bota do suporte, a segunda bota, Mercúrio, Tenacidade, Galvanizadas e Ionidas, vai ser relativa de acordo com o game. A maioria das vezes entre a Galvanizada e a Mercúrio. Em 80% dos casos, eu vou de Mercúrio pra resistência mágica. Devido a minha build buscar menos resistência mágica. Você vai ver que tem resistência mágica e física aqui, que vai ter resistência só física aqui, resistência mágica aqui. E os dois últimos itens são físicos. Mas, olhando o time adversário, se eles têm 4 AD, ou seja, 4 danos ali de AD de porrada física, eu vou puxar a Galvanizada, o que me torna mais tanque pra essa primeira batalha de dragão e é melhor do que a Mercúrio, tá? Pra primeira batalha. E por isso eu já não deixo pronto aqui. Mas, se eu não puxo a redenção, eu vou puxar o medalhão do ninja. Você pode puxar o medalhão do ninja aqui, a Solari, sem problema algum se tiver na sua solo Q, pois o seu jungle normalmente não vai estar fazendo essa Solari. Agora, se tiver combinado, se você estiver jogando em duo, fala pro seu amigo fazer a Solari e faça a redenção. Além dela ser muito boa, você tem que aprender a utilizá-la. É bem diferente quando você sabe utilizar uma redenção e quando você não sabe. Ela serve até mesmo pra matar o adversário. Então, o nosso primeiro item é este jeito que eu escolho. Segundo item, normalmente pra todo suporte de tanque, Leona, Brown, Alistar, entre outros que você queira que tanque, vão trazer Zack. Por quê? Ele dá armadura e dá resistência mágica, já defendendo os dois lados do jogo. Além de que, quando você utilizar o seu ultimate, você vai estar ajudando o seu aliado a ficar mais forte. Também te ajuda com a aura de gelo e depois a gente pode falar um pouco melhor sobre o que ele faz aqui. Mas, por enquanto, saiba que Zack, 90% das vezes, é o seu segundo item. A Zerg é quando você não faz o Zack de segundo item. Só não faça o Zack de segundo item se algo lá é muito absurdo. Do estilo, os cinco lá são AD ou os cinco lá são AP. Caso isso seja muito absurdo, eu trago primeiro ou a armadura de espinhos, pela quantidade de armadura ser maior do que o Zack me dá, ou eu trago de primeiro a força da natureza. Se for for AP, eu vou trazendo ela, devido à resistência mágica que ela dá ser muito grande, tá? Não só de status base, mas como a passiva dela ajuda muito nessa resistência mágica. Então, só quando cinco lá são AP ou AD, eu remodelo essa build. Senão, a build vai ser padrão. Redenção, Zack, armadura de espinhos, força da natureza e esses dois últimos itens que eu vou comentar agora, mas vocês têm que saber o seguinte. Suporte normalmente não chega nesses dois últimos itens. Então, não se estresse tanto nos dois últimos. Aqui, você pode deixar até desligado se você quiser, porque você monta de acordo com o que você quiser. Por você não farmar, é importante você saber que esses dois itens aqui, normalmente, você não vai conseguir fechar. Então, não tem muito estresse. Se você quiser deixar eles desligados, pode deixar. Eu gosto de deixar aqui o juramento protetor, porque ajuda meu aliado também. Isso é já voltando a ajudar o aliado. E por último, tem duas opções. Uma é coração congelado, pois só de ficar perto você vai reduzir o ataque dos adversários, fazer eles se atacarem mais devagar, ou Raduin, que é para você não tomar crítico. Então, se lá tem Ia, se o seu ADC de lá está muito forte, Raduin vai te ajudar bastante quanto crítico. Então, são dois itens que eu gosto bastante, tá? Eu deixo assim, mas normalmente eu não fecho esses dois itens finais. Dá no mesmo, tá? Quanto a runas, tá? Que depois eu posso explicar um pouquinho melhor se tu está para vocês. Eu vou te falar que 90% das vezes que eu estou com suporte tanque, eu vou estar utilizando guloseima, porque eu vou tomar muito dano e eu preciso me curar. Quando eu faço a caminhada das frutinhas no mapa, eu recupero muita vida e ainda consigo ganhar gold, que me ajuda. Lealdade aqui é uma runa que eu ainda tenho minhas dúvidas, tá? Você vai tancar menos no início do que se você estiver trazendo a espinha dorsal, mas vai estar ajudando algum amigo seu. Então, você fica naquela dúvida. Vale ou não vale a pena? Na minha opinião, até vale a pena sim, levando em consideração que você tenha algum amigo que entre com você no engage junto, tá? Então, você vai ajudar ele a ficar um pouco mais forte. Ponto fraco, para qualquer um que você tiver stun ou slow, é legal trazer. Faça com que o cara tome mais dano e isso faz toda a diferença. E mesma coisa aqui, se você tem stun, pós-choque ajuda muito, muito mesmo, tá? Dos feitiços, flash sempre vai estar na sua build e 90% das vezes você vai ter que estar usando o exaustão aqui, tá? Mas é bem de boa utilizar o curar também ou outros feitiços aqui nos seus suportes. No meu caso de alistar, eu utilizo o ignite para manter pressão na linha, a maioria das vezes. Mas, o principal é se o cara de lá tem um lifesteal ou vampirismo muito forte. Então, o incendiar vai me ajudar bastante. Mas o exaustão, 90% das vezes, é a melhor opção. Agora, quanto a suporte de peel, suporte que você vai trabalhar mais atrás, somente ajudando o cara da frente. Essa build vai ser um pouco diferente, por quê? Vamos trazer itens que buffem o seu escudo. Se o seu suporte tem escudo, e a maioria dos suportes de peel tem escudo, é isso que nós vamos trazer. Itens que buffem o seu escudo. Zerg, qual a ordem, cara? Entre o Turíbulo e entre o Eco-Harmônico, dificilmente você vai escolher uma ordem muito boa. Pois, eu acredito que o Eco-Harmônico é melhor, só que ele é mais caro, demora mais a ser feito. Já o Turíbulo é mais barato. Você fica muito na dúvida. Curar mais e curar em área, ou dar Attack Speed para alguém e deixar ele mais forte, e deixar esses Autax causando mais dano? Cara, é difícil, velho, sinceramente. Eu normalmente utilizo mais suporte mesmo, mais voltado a curar mais o seu time, tá? Então eu jogo de Eco-Harmônico, como primeiro item. Depois vou de Turíbulo, e por último vou trabalhando de Graal Profano aqui. No caso da Lulu, como eu falei, os dois itens não são tão importantes, mas eu gosto de puxar o Rabadon, porque ela é específica da Lulu. Quanto mais AP tem, mais velocidade ela ganha na segunda skill. E isso faz toda a diferença. Mas vocês vão ver que o primeiro item é Redenção. A Zerg, por que na Lulu está a Redenção e não a Bota? Porque, como é um suporte de Pio, eu vou trazer Bota Ioniana sempre. Eu não estou ali para tancar, eu não estou ali para ficar na frente. Eu quero tomar o mínimo de dano possível. Então, eu só quero meu tempo de recarga mais rápido para me ficar protegendo o meu time. Então, eu já posso deixar a Redenção montadinha aqui. Beleza? Agora as Runas são bem importantes. Vocês entenderam que eu não estou ali para ficar na Frontline? Não estou na frente de ninguém? E por isso, eu não utilizo mais a Guloseima, que é a runa que me dá dinheiro ali também. Mas o negócio dela é pegar a frutinha para se curar. Como eu não estou para tomar dano, eu não pretendo tomar dano. Eu estou aqui de caçador, onde eu consigo Gold por assistência. Eu não vou morrer, eu não estou na frente para morrer. Eu tenho que ficar lá até o final. Se meu time matar todo mundo, eu tenho muito Gold e ainda estou dando velocidade de movimento, tá bom? A Lulu é um suporte que dá muita assistência, por isso, Lealdade com certeza vai ser a skill que eu quero. Quero ajudar meu aliado, deixar ele mais forte mesmo. Tem o Slow, tem o Knock Up, vamos de ponto fraco. E a runa principal, vamos de AR, para deixar meu aliado mais protegido ainda, tá bom? Então, se é para fazer proteção, faça a proteção completa. Feitiço, exausto, como eu falei para vocês, 90% das vezes você vai acertar com ele. O mesmo acontece aqui com Janna e com outro suporte estilo Soraka, tá? Fique de olho nesse estilo de suporte aqui, que é o suporte de Pio. Por último, mas não menos importante, vamos dar uma olhada no Ashe de suporte. Vou mostrar para vocês a build que eu gosto de fazer com ela, mas não quer dizer que você tenha que fazer desse jeito. Quando você está com um suporte um pouco diferenciado, e eu vou mostrar aqui para vocês como montar essa build, você tem que entender o que ele vai ser útil no seu jogo. Você tem que deixar ele o mais útil possível. A gente sabe que Ashe não consegue tancar muito bem, então trazer itens de tanque para ela, igual a gente fez com a Alistar, não vale a pena. A gente sabe que Ashe também não dá escudo, então trazer itens de escudo para ela, não vale a pena. E a gente sabe que Ashe, como suporte, não vai farmar muito bem. Trazer itens físicos para ela, não vale a pena. Ué, Zeke, então o que nós fazemos com a Ashe? Por que Ashe pode ser suporte? Primeiramente, como todos os outros suportes, nós vamos trazer a bota. E a bota aqui vai ser o mesmo problema da outra. Você não sabe qual das duas você vai trazer. Na Ashe ainda mais, qual das três você vai trazer. Você pode trazer a Ioniana? Sim, tá? Não é problema para ela. Que a Ashe é suporte. Ela é legal com o tempo de recarga baixo. Você quer ultar várias vezes. Isso é importante. Ioniana, ótimo item. Mas a redenção é obrigatória. De qualquer maneira, redenção vai ser um item que você traz para ela. Então, primeiro item está fácil. Segundo item da Ashe. Como eu posso ser suporte aqui com ela? O que a Ashe faz? É essa a hora que você tem que pensar. Poxa, a Ashe é boa porque ela dá slow na galera. O que eu posso melhorar no meu slow? Hum, dá para melhorar no slow mais em área. Hunan pode ser interessante. Legal, mas de primeiro item, meter um Hunan, será que é a melhor opção? Tem item melhor? Zeke, tem um item aqui que quebra o Ard. Olha isso. Um suporte que quebra a visão do inimigo. Será que vale a pena? E é aí o ponto que você começa a entender. Como deixar a Ashe mais útil possível? E você vai montando sua build dessa maneira. Claro, você tem que conhecer o personagem. Você tem que saber que a Ashe dá slow de acordo com crítico e tal. Então, é bom você trazer build que dê crítico nela. Canhão, por exemplo, vai fazer com que ela ataque de longe. Dê um slow mais longe para começar uma teamfight muito bem. E ainda vai dar crítico para ela. Então, trazer um canhão pode ser um ótimo item. Lebrete Mortal tem na sua build o Carrasco, que corta cura. Trazer o Carrasco pode ser um ótimo item, dependendo do cara de lá. Pois o corta cura pode te ajudar bastante a matar o adversário. Static tem o seu taxa crítica aqui que ajuda a Ashe. E pode ser um bom item para você poder avançar lanes. Caso o seu time esteja perdendo, você precise de um Clean Wave melhor. Rei destruído pode ser um item para você matar objetivos mais rápido, junto com o seu ADC e com o seu Jungle. Então, também pode ser um item que você traga. Tudo isso tem que ser pensado de acordo com a build. O que eu gosto muito desses suportes diferentes, é estar trazendo um item para quebrar a ward e o item de redenção. O resto dos itens vai de acordo com a partida. Já os talentos da Ashe, aí sim é um pouco diferenciado aqui. Em vez da Guloseima, para a estratégia de Ashe, eu adoro Mastermind, que é onde a gente vai ajudar de suporte, fazer objetivo e quebrar torre. Como eu estarei na posição ao lado do meu ADC sempre, pois eu preciso estar protegido também, eu sou um suporte muito fácil de morrer, eu vou de lealdade, dando ajuda para mim e para ele. Aqui no caso da Ashe suporte, eu gosto muito de caçador de vampirismo, tá? Mas como eu não consigo muita eliminação única, aí normalmente eu não trago ela não. Eu falo assim, é, deixa quieto. Eu vou jogar de suporte, suporte, suporte mesmo. Aí eu uso de opção ponto fraco ou utilizo de opção aqui o brutal mesmo. Só que normalmente eu fico de ponto fraco quando eu estou suporte, 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 suporte mesmo. E por último aqui, normalmente eu estou de agilidade nos pés, porque eu preciso ter uma pequena cura, já que eu estou de Mastermind. Então a build de suporte de Ashe minha fica desta maneira. É bem diferente do convencional, mas é para um pick bem diferente do convencional também. Depois eu posso explicar como utilizar este suporte num pick legal e tal. Mas por enquanto, vamos deixar dessa maneira para vocês entenderem um pouco melhor. Deu para entender sobre os três tipos de build, como montar, o que fazer? Se não deu, comentem aí, me falem o que faltou, o que vocês mais querem saber, que a gente vai respondendo ou faz um novo vídeo sobre isso. A parte 3, trazendo a gameplay do suporte explicativa, vai vir amanhã no canal. Então fica ligado no canal, ativa o sininho para você não perder se você quer ser um main suporte. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Fui. Fui.